Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou o Antônio Ling e hoje converso com Fernando Ferreira e Raul da Mota Silveira Neto sobre o impacto do zoneamento na acessibilidade à moradia. Nascido em São Paulo, Fernando é professor CFU da Escola de Wharton, da Universidade da Pensilvânia. É formado em Economia pela Universidade de Maringá, fez mestrado na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, e doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley. De Recife, Raul é professor titular do Departamento de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e da pós-graduação em Economia da UFPE. É graduado em Economia pela UFPE, tem mestrado e doutorado em Economia pela USP e pós-doutorado pela Universidade de Illinois Urbana Champaign. Tanto Fernando como Raul são especialistas em Economia Urbana e Regional, tendo publicado inúmeros artigos acadêmicos sobre o assunto. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas ao final da nossa conversa. Para apoiar o Caos Planejado, acesse caosplanejado.com.br. Este episódio é oferecido pela Place, plataforma que usa a expertise de arquitetura, Big Data e inteligência artificial para gerar estudos de viabilidade financeira e urbanística em tempo real. Um processo que antes demorava dias, dentro do Place, pode ser personalizado e feito em um clique. Entre em ospa.com.br.place e gera o teu também. Bom, professor Raul, professor Fernando, é um grande prazer ter vocês aqui no episódio para a gente falar um pouco sobre a economia urbana, no tema do impacto do zoneamento na acessibilidade à moradia. E o título que eu escolhi faz uma referência a um paper do Ed Glazer, economist de Harvard, que analisou essa relação em cidades americanas. E eu estou chamando aqui de zoneamento restrições do uso do solo em geral, normalmente com critérios separados por zonas da cidade, principalmente referente ao potencial construtivo de um determinado terreno. E vocês dois convidados, são aí que eu vejo referências brasileiras, que estudaram esse impacto do zoneamento nos preços de imóveis de aluguéis em cidades brasileiras. E para começar a nossa conversa, eu pensei em pedir para vocês, cada um de vocês, explicar assim, muito brevemente, um minuto, qual é a relação entre zoneamento e acessibilidade à moradia. E, de repente, o professor Raul pode começar e o Fernando pode complementar e aí a gente faz um preâmbulo aí da nossa conversa. Isso. Obrigado, Antony. É um prazer estar aqui com vocês. Cumprimento o Fernando e demais. Claro que, como economista, o meu enfoque vai ser muito associado à abordagem econômica do fenômeno. Então, basicamente, a nossa leitura, a nossa forma de ver o impacto de restrições sobre acessibilidade é, essencialmente, via restrição à moradia, restrição à oferta de moradia, que, no curto, mas também no médio prazo e, às vezes, no longo prazo, reverte a aumento de preço, porque a oferta não reage de forma rápida e, portanto, o acesso à moradia fica mais difícil, o que termina levando a um certo espraiamento das moradias. Espraiamento significa, quando o emprego não acompanha na mesma velocidade e, às vezes, nem acompanha em velocidade alguma a localização das moradias, isso dificulta o acesso de quem tem que morar nas periferias, as oportunidades de mercado de trabalho. Então, basicamente, é por essa via que a gente percebe que, não que não haja motivos para zoneamento ou restrições no uso do solo urbano, é muito fácil argumentar a presença de externalidades negativas em várias situações, mas o nosso ponto é que as restrições não ocorrem sem custos que devem ser ponderados no mínimo, quando a implementação das restrições. Perfeito, perfeito. Obrigado. Fernando? Antônio, obrigado por me convidar. É um prazer estar aqui com você, com o Raul. Tudo que o Raul falou, eu endosso e falo um pouco mais ainda. Essas restrições à oferta de imóveis, que é o padrão dessas várias leis de zoneamento que todas as cidades têm, é um dos temas econômicos mais importantes da atualidade. Antes de Covid, era o tema mais importante aqui nos Estados Unidos, por um simples motivo. Afeta todos nós. Quanto mais restritiva for as leis de zoneamento, mesmo que essas leis tenham boas intenções de transformar a cidade, de deixar a cidade mais organizada, mais planejada, essas boas intenções são todas jogadas pela janela e o que importa para as pessoas é o custo. É o custo dos imóveis, é o custo do aluguel. E essas restrições feitas por nós, pela sociedade, acabam fundamentalmente afetando o nosso bolso. E quando afeta o nosso bolso, afeta todo o resto, como o Raul falou. A escolha de onde morar, de como morar, como dirigir, para o trabalho e etc. É um perfeito. São temas que a gente tenta trazer com bastante recorrência no caos planejado, já que é um assunto que ainda, eu acho, engatinha no Brasil, infelizmente. Mas, e aí, justamente, o intuito de trazer vocês e a pesquisa de vocês a um público mais amplo. Raul, você escreveu um artigo com o Ricardo Andrade Lima, avaliando a restrição do solo e o zoneamento em cidades brasileiras como um todo. E, em seguida, um artigo com a Raíssa Dantas sobre o caso emblemático da chamada Lei dos 12 Bairros em Recife, que restringiu o uso do solo em 12 bairros na região central da cidade. Quais foram os principais achados desses estudos e quais seriam as principais lições para as políticas urbanas em grandes cidades brasileiras? Bem, Antony, na verdade, são dois estudos sobre uma temática só, só que dois estudos bastante diferentes do ponto de vista do alcance das unidades que foram tratadas. Uma é sobre as cidades brasileiras como um todo. Na verdade, é um estudo bastante abrangente, praticamente todos os municípios brasileiros, onde a gente consegue estimar uma relação bastante robusta entre a existência no município de leis que restringem o uso do solo e o valor do aluguel. E essa relação é bastante robusta, é positiva. Agora, eu lembro que acho que em torno de 7% ou 8% a presença de algum tipo de legislação impactando sobre o valor do aluguel. Ou seja, é uma média que vale, de forma geral, para as cidades brasileiras. E o outro artigo é um artigo, a gente muda bem o foco, ou seja, vai para um conjunto de bairros da cidade do Recife, onde, como você bem o disse, emblematicamente e recentemente, houve em 2001, um governo definiu que passará a existir uma restrição à construção, uma verticalização de residências em 12 bairros da cidade do Recife. Daí o nome Lei dos Doze Bairros, popularmente. E a gente avaliou o impacto disso sobre o preço dos apartamentos e o preço das casas. E o que a gente achou, confirmando aquele resultado mais geral para as cidades brasileiras, é que os apartamentos aumentam em torno de 7% a 10% o preço. E, curiosamente, mas absolutamente entendível do ponto de vista da economia, o preço das casas cai em torno de 25%. Cai bastante depois da lei. O que significa, na verdade, que os lotes que estavam sendo usados para construir edifícios perdeu o valor. Ou seja, os bairros, como eram bairros, são bairros atrativos para moradia, o que estava acontecendo é um processo de incorporação e uma resposta de mercado a lugares a menos e a prazíveis para se morar. Aumenta a oferta, mais pessoas vão morar. A reação de mercado é aumentar o que a gente chama de relação área construída-área do lote. Como ficou proibido construir prédios altos, na verdade, grosso modo falando, só se permitia, só se permite hoje até seis andares nesses bairros. O que aconteceu é que os proprietários de casa tiveram uma perda de riqueza. Ou seja, desvalorizaram os lotes para construir. Absolutamente, tanto o resultado dos apartamentos como os resultados das casas, consistente com as nossas expectativas a partir da nossa análise econômica do impacto da lei. Curiosamente, complementando esse último estudo, esse segundo estudo, o que a gente notou é que os bairros fronteiriços à lei, que não estavam sob a lei, passaram por processo de verticalização. Ou seja, você joga o problema para o lado. Então, para você ter uma ideia, entre 2000 e 2010, e a lei é no meio, 2001, 2002, o bairro que mais aumentou sua população é exatamente o bairro que tem mais fronteira com os bairros da Luz de Doze Bairros. Ou seja, você não resolveu o problema, você jogou o problema para o lado. Esse bairro está passando, passou um processo de gentrificação enorme, ou seja, era um bairro mais popular, deixou de ser. E a boa pergunta é onde foram as pessoas ou as pessoas de mais baixa renda que moravam nesses bairros. Evidentemente, foram morar mais distante do lugar sobre o regime da lei. Então, em resumo, claro que existem boas razões em várias oportunidades para se ter zoneamento, mas muito provavelmente, na maioria das vezes, eu diria, dos estudos que eu conheço, essas razões não são ponderadas ou confrontadas com os impactos que o zoneamento traz em relação à localização das pessoas que mais necessitam do acesso à empresa. Perfeito. É uma frase que eu costumo falar aqui no Carlos Planejado, é que as pessoas que morariam naqueles prédios, caso os prédios não são construídos, elas não somem. Elas vão para algum lugar. E esse lugar, normalmente, é um pouquinho mais distante do que elas gostariam. Mas só para fazer um follow-up antes de passar para o Fernando, Raul, quando você fala na seleção de uso do solo, no caso de Recife, nesses dois bairros, que parâmetros você está falando? Porque uma das temáticas, às vezes, discutidas aqui no Carlos Planejado é que nem sempre verticalização significa mais potencial construtivo, por causa da questão de recuso e taxa de ocupação do lote e tudo mais. Então, há algum parâmetro específico que você avaliou que impactou mais como uma restrição de uso do solo? Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas a gente olhou para o preço do metro quadrado. Ou seja, aumentou dos apartamentos e das casas caiu. Enfim, não sei se eu te respondo... A avaliação foi em relação à restrição aplicada nos bairros, como um conjunto. Exatamente. Claro que esse trabalho para os bairros foi um trabalho mais, eu diria, com a estratégia de identificação, ou seja, com a estratégia aprimorada de obter causalidade na nossa análise, do que aquele mais geral, porque os dados assim permitiram. Aliás, se me permite, uma das minhas hipóteses a respeito dos... Enfim, não sei se poucos, mas certamente a gente poderia fazer mais estudos sobre cidades no Brasil, é a dificuldade de obter informações sistematizadas sobre cidades. Enfim, eu conheço colegas economistas que fogem de economia urbana porque não é tão fácil ter dados disponíveis e, quando tem os dados, não permitem ou colocam obstáculos sérios a estratégias mais rigorosas de identificação de causalidade, mas o que eu sempre falo para ele é, olha, a dificuldade não faz desaparecer a importância do fenômeno. Ou seja, a gente tem que fazer o melhor possível com a informação que tem, dada a importância do fenômeno urbano no Brasil. Não, excelente. Entendi. A minha dúvida era mais assim se era o potencial construtivo ou a altura, né? Já que eu não conheço exatamente qual foi a restrição aplicada no caso de Recife. A restrição aplicada foi a restrição à altura. Ou seja, o máximo a construir eram 60 metros de altura. A gente está acabando o estudo ainda sobre a lei olhando a razão, a área construída, a área do lote, a famosa FAR, a nossa linguagem. E, novamente, o que a gente mostra é que não só realmente reduziu a FAR dos 12 bairros, mas teve um efeito spillover nos bairros vizinhos. Ou seja, essa FAR, esse coeficiente, nos bairros vizinhos elevaram muito. Se elevaram muito, ou seja, mais uma comprovação de que, olha, você resolveu aqui, entre aspas, e gerou problema lá, se é que era um problema. Perfeito. Fernando, você publicou também muito recentemente, em outubro desse ano, um paper com um colega seus analisando o impacto da nova lei de usufação do solo em São Paulo, também decorrente do novo plano diretor de São Paulo, olhando principalmente o aumento do potencial construtivo na cidade e o impacto social, o que vocês chamaram de welfare no paper. E, assim, acho que, primeiro, a gente tem várias conclusões interessantes, mas queria que você fizesse um breve comentário sobre esse artigo e algumas conclusões que vocês chegaram em relação à acessibilidade à moradia em São Paulo. Com prazer, e provavelmente interrompa se eu falar muito sobre o paper. Então, a cidade de São Paulo fez essa reforma interessantíssima, que foi discutida por vários anos e aplicada em 2016. E quando os políticos, que era o prefeito Fernando Haddad, na época, que ele promulgou essa reforma, os objetivos eram bem sonhadores, como todas essas políticas, de qualquer tipo de política. Vamos ajudar a população de baixa renda, a cidade vai crescer mais, ter mais igualdade, etc, etc, etc. Mas, na prática, o que aconteceu foi uma coisa bem interessante, que a reforma não foi uniforme para a cidade inteira. Foram várias reformas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, dependendo da vizinhança, ou até mesmo dependendo do bloco, em certa vizinhança. Então, houveram áreas que, mais nas fronteiras da cidade, com mais matas, vegetação e reservatórios de água, que teve mais proteções ambientais foram implementadas e menos construções foram permitidas. E o parâmetro de construção, que é o FAR, que o Raul mencionou, que nos Estados Unidos nós chamamos de Floor Area Ratio, diminuiu. Aqui, acho que em São Paulo, se chama isso de coeficiente de aproveitamento da área, mas cada cidade usa um termo diferente. E é basicamente a quantidade de densificação. Então, se esse FAR é baixo, porém, vai ser só um andar, que depende da área do lote. E se o FAR for alto, você pode construir vários andares, se não tiver uma altura máxima de restrição. Mas, tirando as áreas ambientais, nas partes mais centrais da cidade, o que aconteceu é que houveram esses corredores de transformação, que a cidade autorizou mais densificação, mais construção vertical, mais prédios e mais altos, seguindo algumas rotas de trânsito das avenidas principais da cidade. Enquanto nos bairros mais interiores, ou nos bairros mais estabelecidos, de classe média, ou até mais ricos, houve o processo inverso. Ou não mudaram a quantidade de densificação permitida, ou até diminuíram um pouco. Então, essa variação no que é permitido, ou não é permitido, em vários blocos da cidade, foi uma coisa muito interessante. Na verdade, até o estado da Califórnia, que tentou aprovar em algum momento nos Estados Unidos, e não conseguiu. Não tiveram sucesso. Mas a cidade de São Paulo conseguiu. E, na média, essas mudanças aumentaram a habilidade das construtoras de construir mais, e construir mais verticalmente, mas dependendo do bloco. Então, basicamente, teve várias outras mudanças nessa lei, vários outros parâmetros mudaram, como essa taxa de recuo, quantidade de vagas na garagem, etc. Mas a habilidade de densificar essa é a mais importante. Disparada é a mais importante, o que aconteceu. Então, nessa pesquisa, nós usamos essa variação no coeficiente de aproveitamento, nesse FAR, e, para verificar, pelo menos no curto... Tem duas partes da pesquisa. Eu vou falar a primeira parte, e depois a segunda, e deixo para a segunda pergunta. A primeira parte é no curto prazo. O que vai acontecer? Essa reforma foi implementada em 2016. No curto prazo, o que acontece? Para a maioria das pessoas, não acontece nada. Porque esse mercado imobiliário é assim, é tudo no longo prazo. Demora muito tempo para as construtoras ver o que aconteceu na reforma, planejar, comprar o lote, entrar em acordos para comprar o lote, fazer todo o projeto, conseguir o financiamento, verificar se realmente eles vão ter lucro nesse projeto. E aí tem que pedir, mandar toda a papelada para a prefeitura para conseguir a permissão para construir. E aí demora um, dois, três, vários anos, às vezes, para conseguir a resposta, até que finalmente é aprovado. E aí depois, bem no futuro, começa o processo de construção. Então, no curto prazo, não se verificou absolutamente nada em termos reais, visuais, das famílias andarem na rua. Não, isso não acontece. Mas aí o que nós fizemos foi bem interessante, que a gente conseguiu todos esses dados da papelada, da burocracia, das construtoras aplicando para essas permissões de construção. Então, e o que a gente conseguiu, a reação das construtoras foi quase imediata. Nas áreas, nos blocos, nos blocos vizinhos, tem blocos vizinhos, um que não deixa densificar, pode construir casas ou apartamentos baixos, não se acontece nada, basicamente, ninguém se interessa. Mas no bloco vizinho, que a reforma pegou, e que virou uma área de transformação, e que agora esse faro aumentou de um para três, ou de um para quatro, você pode construir para cima, verticalmente, três vezes mais, quatro vezes mais, o número de aplicações para essas permissões aumentou, disparou. Então, isso foi bem interessante. E dispara mais em áreas mais lucrativas, para as construtoras. Áreas que, e não, tem um potencial de mercado maior, vizinhanças mais atrativas, e isso a gente conseguiu documentar muito bem quantitativamente. Mas essa foi a primeira parte do PEI. Posso ir para a segunda? Pode, pode, né? A gente quer ouvir aí o, digamos assim, inacessibilidade à moradia, né? O que se prevê, o que se projeta. Pois é, então, mas no longo prazo, isso vai ser, apesar de demorar para ver os efeitos, é crucial, porque, you know, a população no Brasil, mundialmente, continua crescendo, a taxa de urbanização continua crescendo, urbanização dos anos 60, mundialmente, era 33%, em 2009, 56%, e a previa, em 2019, 56% antes do COVID, 56%, em 2050, vai ser 68%, vai ser, e vai continuar aumentando, se moradias foram construídas, construídas na cidade. Se a gente não construir, não aumenta, como se as pessoas aumentam, vão morar na selva, em algum lugar, mas são de casas. Então, toda vez que você elimina essas restrições feitas por nós, e não, os construídos vão construir, porque tem demanda, isso precisa de demanda, precisa dessas construções, as pessoas não têm onde morar, as cidades não vão crescer, o país não consegue crescer. Então, o que a gente fez, é coletar o máximo de dados possíveis, nos dois lados, do lado da oferta, e no lado da demanda, no momento, e botar no modelo econômico, esses lados de oferta, e demanda, por moradias, nas vizinhanças em São Paulo, para verificar, quando você tem esse choque, na habilidade de construir, apartamentos, na habilidade de construir, esses prédios mais altos, na habilidade de aumentar, a oferta de imóveis, na cidade, em vizinhanças diferentes, não foi uma oferta uniforme, porque a reforma não foi uniforme, o que vai acontecer com a cidade, o que vai acontecer com essas vizinhanças, em termos de preços, o que vai acontecer com as pessoas, como é que as pessoas vão mudar para as vizinhanças diferentes, pessoas mais ricas, com mais escolaridades, ou mais pobres, que vão mudar para essas vizinhanças que estão construindo mais, ou vão ser as pessoas que moram na periferia da cidade, periferia mais pobre, ou periferia mais rica, tem também essa variedade na área metropolitana da cidade, são essas pessoas que vão mudar para a cidade, elas vão dirigir menos para o trabalho, então a gente pôs tudo isso nesse modelo de oferta e demanda para entender no longo prazo o que vai acontecer. E os resultados foram interessantíssimos. Então vou resumir alguns dos resultados. Primeiro, a questão dos preços diminui muito. o efeito nos preços é bem localizado. Isso é uma coisa muito... Isso é uma lei geral. Toda vez que se aumenta a oferta, tem um efeito muito pequeno na cidade inteira, mas o efeito maior é localizado, vizinhança por vizinhança. Então nas vizinhanças que tem mais oferta, o preço diminui. Preço de aluguéis, preço de imóveis. Não. Na minha visão, isso é muito bom para a sociedade. E é especialmente para as pessoas mais jovens, especialmente para as pessoas mais pobres, especialmente para as pessoas que no futuro querem comprar casas ou querem alugar imóveis. Mas tarde eu vou falar que tem outras pessoas que talvez não sejam muito felizes com isso. Mas na minha visão, isso é excelente. Melhora a qualidade de vida das pessoas. A segunda é... As pessoas têm uma... Na linguagem de economia, as pessoas têm uma utilidade maior, ficam mais felizes, melhoram o bem-estar quando elas conseguem morar em apartamentos novos. E isso é meio óbvio. As construções antigas, apesar de em algumas vizinhanças elas serem mais charmosas, mais interessantes, têm um valor estético maior, mas vizinhanças antigas têm muitos problemas de manutenção e o custo mais caro de qualidade que tem que reformar, etc. Construções novas são muito mais valorizadas porque são novas. Não tem muito menos problemas. As pessoas estão muito melhores por ter acesso a essas construções novas. É o que as famílias querem. Elas conseguem escolher vizinhanças mais próximas do trabalho, também que melhora o bem-estar. Mas tem algumas coisas que elas não gostam também. Uma coisa que as pessoas não gostam é de morar num prédio com um número de unidades muito grande. Se é um prédio familiar, prédio de aluguel que tem 20 unidades, 30 unidades, é muito melhor do que morar num apartamento que tem 200 unidades. Então, esse tipo de congestão no prédio, as pessoas gostam numa parte que o preço é menor, prédio novo, mas tendo muita gente morando no mesmo prédio não é tão interessante. Mas, na média, as pessoas estão muito melhores por esse aumento na habilidade de se construir e essas construções novas que vão ocorrer. Mas o problema é que quando a gente calcula o aumento de bem-estar para a cidade inteira, para as pessoas novas que se mudam para a cidade, que tem ofertas imóveis, para as pessoas que já moram na cidade, o benefício não é muito alto. É 0,5% do GDP, do PIB da cidade. 0,5%. Parte do motivo é que essa oferta, essa reforma não foi uma oferta, uma reforma radical que ia transformar, por exemplo, São Paulo em Hong Kong ou Singapura, que tem a densificação 10 vezes maior do que a cidade de São Paulo. Singapura e Hong Kong todos os prédios são arranha-céus. Não são prédios médios, de altura média como na cidade de São Paulo. Então, a reforma foi importante, foi na direção certa, mas podia densificar ainda mais. São Paulo tem demanda para se densificar ainda mais. Então, essa foi a primeira questão. A segunda questão é que eu, completar o que eu falei antes, tem algumas pessoas que não ficam muito felizes com esse tipo de reforma. Por exemplo, pessoas como eu. Eu sou um dono de imóvel aqui na minha casa. Minha vizinhança só tem casas em volta de mim. Se uma construtora consegue uma permissão para construir um prédio gigante de apartamentos do meu lado aqui, eu vou ficar muito triste. não vou ficar muito feliz. Porque vai ter sombra aqui na minha casa, vai ter muito trânsito, vai ter, talvez, se os apartamentos forem de um quarto, vão ser pessoas, you know, solteiras, fazendo festa, fazendo barulho. E o preço da minha casa vai diminuir por causa disso. Então, esse é o lado problemático de se aumentar a oferta. Porque tem algumas pessoas que vão ter, vão sofrer com isso. E no paper, a nossa medida de sofrimento é a diminuição do preço. Então, todas as pessoas que são donas dos imóveis nesse momento na cidade, quando você tem uma redução de preços, ótimo para quem aluga, ótimo para quem vai comprar no futuro, péssimo para quem é dono de imóvel. Essas pessoas ficaram menos ricas no sentido que o preço dos imóveis caíram. E esse efeito de diminuir o preço de todos que já possuem imóveis, é dez vezes maior do que o bem-estar gerado para as pessoas que se beneficiam de uma redução de preço. E esse... Esse ponto acho que foi super interessante da conclusão do seu artigo. E aí, talvez até para esclarecer alguma dúvida que um ouvinte possa ter até com a conclusão da pesquisa do Raul, já que no seu estudo a gente está falando de um aumento do potencial construtivo e o Raul estava analisando a diminuição do potencial construtivo. E eu imagino que essa perda no valor das construções que você falou não é de fato naqueles terrenos de casas que tiveram seu potencial construtivo aumentado, mas sim os demais. Esse seria o caso? Porque se fosse um terreno... É nos dois. É nos dois. Porque pensa que você tem dois blocos vizinhos um do outro. Então, um bloco você consegue construir mais. O primeiro efeito é naquele bloco, porque os efeitos são bem localizados. Então, você constrói um apartamento ali. Naquele bloco você tem outras casas, os outros apartamentos e vai diminuir o preço. E são dois mecanismos. Um é a oferta e demanda. Você aumenta mais a oferta, você tem uma quantidade fixa no curto prazo de pessoas interessadas naquele bloco. Se tem mais oferta, o preço vai diminuir mesmo no curto prazo. E o segundo é a qualidade do bloco diminui por causa dessa brincadeira que eu falei das amenidades que mudam. Tem mais trânsito, mais jovens fazendo barulho e tudo mais. Mas o que acontece também? Então, esses dois efeitos fazem diminuir o preço. Mas se tem um bloco vizinho, mas tem que ser bem próximo mesmo. Tem que ser bem vizinho. Que estava ali perto também vai diminuir. Mas se o bloco que conseguiu ser preservado, essas vizinhanças mais ricas da cidade conseguiram fazer o lobby e não terem afetadas a habilidade de densificar, de construir, essas sofreram bem menos, bem menos. Em algumas circunstâncias até o preço aumentou. Porque agora você tem menos vizinhanças na cidade que são mais preservadas. Então, essas vizinhanças ficaram mais atrativas pra classe média alta, por exemplo. Então, mais gente querendo ir lá porque, oh, tá mais preservada, tem menos trânsito, tem menos barulho, tem menos jovens, tem menos pessoas de menos renda lá. Então, acontece todas essas coisas ao mesmo tempo. Entendi, entendi. Raul, se você puder fazer um comentário, não sei como é que isso pode costurar com os resultados aí da sua pesquisa ou pelo menos na lógica, né? É, esses resultados do Fernando são bem interessantes, né? Que eu diria, ele captura efeitos mais gerais, ou seja, de equilíbrio geral, a nossa linguagem, enfim, e a gente olhou mais efeitos parciais, né? Mas existe algo em comum que é o fato de que esse comentário final que ele fez em algumas circunstâncias certos sítios da cidade tem melhora do ambiente em relação ao conjunto de amenidades dela, né? Na verdade, isso foi algo que aconteceu nos 12 bairros que foram objetos da lei, né? O argumento, enfim, era para preservar o verde, né? Os casarios coloniais, que o bairro ainda tinha alguns, o padrão arquitetônico, e evitar a maior congestão do uso das vias públicas e da infraestrutura urbana dos bairros, né? Mas eu não tenho dúvida de que efetivamente para os proprietários de apartamentos e vamos combinar que não eram proprietários de baixa renda, né? Na caneta se deu um ganho de riqueza, né? Para esses proprietários, né? Com argumento e novamente, não que o argumento não exista, né? Mas a existência não significa suficiência, insisto sempre, e isso gerou mais trânsito e congestão das vias públicas nos bairros vizinhos fora da lei, ou seja, não sobre a imposição da lei. E, se me permite, eu queria fazer uma observação em relação a essa questão da acessibilidade que é o tema mais geral. A gente está discutindo muito localização das famílias, acesso ao emprego, mas há um conjunto interessante de estudos, mesmo para o Brasil, mostrando que acessibilidade aos serviços de forma geral, que inclui também ocupações, é importante porque afeta a saúde, é importante porque afeta o acesso à educação via efeito sobre a falta das escolas, tá? E tem estudos que mostram também que afeta a chance, no caso brasileiro, claro, do sujeito ser vítima de violência urbana. Ou seja, não é só que o sujeito mora longe do emprego, ele tem um desgaste físico maior, ele está submetido a um nível de violência ou de risco, pelo menos, de violência maior, no caso brasileiro, tá? E, provavelmente, seus filhos e suas famílias terão mais dificuldade de frequentar as escolas, né? E todos esses efeitos, no caso brasileiro, a gente tem resultados de artigos publicados, claro, sobre essa ótica econômica, enfim, que torna difícil a gente superestimar a importância da acessibilidade para a qualidade de vida das cidades brasileiras. É importante, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o Fernando tocou também em outro ponto que é importante, que é o fato de que, olha, enquanto melhoria de serviço de saúde atinge muito mais os idosos ou talvez as crianças, melhorias de educação e jovens, melhoria de acessibilidade se atinge todo mundo na cidade, ou seja, a prestação de esse serviço público de melhoria de acessibilidade aos serviços da cidade, você atinge todas as camadas sociais e demográficas, eu diria assim, ou seja, é difícil ver como uma melhoria de serviço público pode empacar de forma tão irrestrita a população. E a minha aposta para as próximas décadas é que essa vai ser a menina dos olhos das políticas públicas nas próximas décadas para o Brasil. Se o Brasil voltar a crescer, vou ser razoavelmente otimista, a 4% as cidades brasileiras, principalmente as mais antigas, a minha particularmente é um caso clássico, elas vão parar, elas vão parar. E aí a gente tem uma situação que é muito difícil para o poder público. Se a gente acompanhar a importância dos gastos de transporte e urbanismo nos orçamentos municipais do Brasil, o que tem que acontecer é que ele está se reduzindo em termos de importância. eu acho que nas últimas duas décadas a gente teve um avanço muito grande nas políticas sociais e é conhecido que, em parte importante delas, a contrapartida da atuação municipal exigiu recursos municipais. Então o que aconteceu é que essas rubricas saúde, educação, principalmente, assumiram uma presença no orçamento municipal que, claro, a variável de ajuste, como não tem gasto mínimo com habitação, não tem gasto mínimo constitucional com urbanismo, tal qual aconteceu com o investimento público no Brasil, na União, entre aspas, sobrou para as rubricas que visam melhorar a infraestrutura das cidades brasileiras. Esse ponto é muito importante. Muito. Deixa eu só complementar uma coisa, Routo. Claro. Porque, na prática, as prefeituras não precisam gastar um centavo para aumentar a qualidade de vida das pessoas da cidade inteira. É só diminuir a burocracia, diminuir essas regulações absurdas que são sendo implementadas na cidade. É só falar assim, setor privado, pode construir, pode construir verticalmente. Então essa seria a primeira parte. É só dar uma canetada amanhã e pronto. O setor privado vai construir. Ninguém precisa se preocupar com isso. Mas aí precisa pensar na segunda etapa. Porque se o setor privado, na hora que o setor privado construir muito e vai se construir cidades com mais demanda, em vizinhanças que são melhores, que vai melhorar a população, mas inevitavelmente vai ter congestionamento. Inevitavelmente precisa da infraestrutura para suportar essa população. Então é essa parte que o setor público daí precisa agir. cidades como São Paulo, o metrô tem que funcionar, o metrô tem que ser expandido. O sistema de ônibus tem que dar certo, tem que ter essa infraestrutura básica para lidar com essa demanda futura que vai chegar. Senão, como o Raul falou no começo, as cidades pagam. E no final das contas, se isso não acontecer, aí esse crescimento de 4%, que vamos dizer que esse seria o normal daqui a alguns anos, não vai se realizar. Não vai se realizar porque as pessoas ficando no trânsito o tempo inteiro, as pessoas não conseguindo morar na cidade, as pessoas tendo que se morar por áreas rurais menos produtivas porque não tem casa, porque não consegue pagar aluguel. Tudo isso afeta a produtividade do país em algum momento. Sem dúvida. Fernando e Raul, acho que você tocou num ponto importante do bom, então vamos liberar a construção acontecer. e acho que assim, o que vocês falaram sobre a explicação também dos papers de vocês, que as regulações sobre o solo acabam muitas vezes favorecendo grupos de alta renda das cidades. A liberação do zoneamento destrói valor de proprietários de imóveis, que muitas vezes são vistos como os beneficiados por essas regras, por alguns urbanistas. E ao mesmo tempo, muita gente que se envolve no debate da cidade diz exatamente o oposto. Diz o seguinte, mas nunca se construiu tanto na cidade e os aluguéis continuam subindo. E eu vejo aqui edifícios construindo, sendo construídos, e o setor privado constrói apenas voltado para alta renda e o sobrado, o predinho pequeno, o antigo que tinha no meu bairro, se tornou uma torre voltada para uma alta renda, gentrificando o bairro. Então, ao observar esses efeitos, a economia urbana não serve para nada. Vou colocar assim de uma forma um pouco esdrúxula para ilustrar o caso, mas só para dizer que são narrativas frequentemente reforçadas por aqueles que não querem uma mudança radical na permissividade dos potenciais construtivos. Como que vocês respondem a essas questões? Eu achei isso no meu paper, nessa pesquisa que eu fiz. Como essa reforma de São Paulo aumentou a habilidade de construir em 30%, mas não se aumentou em 200%. Então, o que se viu é que, por exemplo, em 10 anos, se continuasse a lei antiga, iriam se construir 5% mais de imóveis, comparado com o estoque de imóveis da cidade de São Paulo. Em 10 anos. Com essa reforma, em vez de 5% mais imóveis, São Paulo vai ter 7% mais de imóveis. Então, a diferença é 2% a mais. E como a demanda para viver em São Paulo é tão grande? Primeiro, que é uma cidade rica, com muitos empregos. Segundo, que tem a área metropolitana que já é maior do que a cidade. E todo mundo, não todo mundo, mas uma infração muito grande, demorando horas no trânsito para dirigir para o trabalho na cidade. A demanda para se viver num prédio na cidade é muito grande. Então, quando se aumenta a construção nos próximos 10 anos de 5% para 7%, não satisfez toda a demanda. Satisfez de uma parte muito pequena da demanda. Então, esses prédios novos vão acabar sendo utilizados e comprados e desalugados pela classe média alta, ou para as pessoas que se dispõem a pagar mais, ou para as pessoas já com, you know, com uma quantidade de renda maior que moravam nos subúrbios e agora não podem morar na cidade. Diretamente, essas casas não vão beneficiar as pessoas mais pobres. diretamente. É importante o que eu lembro. Agora, no paper, a gente simulou uma reforma maior que em vez de se construir 7% do estoque, vão construir 20% do estoque. Que é uma reforma mais agressiva, densifica muito mais, muitos mais prédios, aí já começam-se a construir prédios muito mais baratos que vão ser ocupados por pessoas de classe média ou média baixa. Já diretamente se começa a afetar uma camada muito maior da população. Então, a questão da oferta se construir só um apartamento não muda muito a situação. Tem que realmente ter uma reforma mais radical no futuro para se construir muito mais. Para pegar diretamente uma camada maior da população. Agora, indiretamente impacta todo mundo. No meu paper, indiretamente, os preços de São Paulo são altos, mas é o jeito que é o treinamento de economistas que a gente tem. Qual que é a alternativa? A alternativa seria muito pior. contra-factual. Com esse aumente de 2%, os preços ainda estão caros. Sem isso, os preços seriam mais caros ainda. Agora, isso é uma questão que politicamente, boa sorte explicar isso para as pessoas. Boa sorte explicar isso no jornal. Boa sorte explicar isso na estação de rádio. Boa sorte com qualquer pessoa que você encontra na rua falar, não reclama que os preços estão altos porque poderiam ter sido muito pior. Não é um argumento muito bom. Ninguém gosta muito de ouvir esse argumento. então fica muito fácil para as pessoas e políticos que não gostam dessas reformas falar, viu, a reforma aconteceu mas os preços continuam altos. É o argumento errado, é o argumento distorcido, mas infelizmente politicamente é o que acontece que é muito fácil de se falar isso e é um perigo. E é um perigo porque se você não deixa o mercado construir para a classe média em vez disso fala, não, não, vamos restringir aquele tipo de construção e forçar o mercado a só construir unidades de baixa renda isso é um erro que vai ter um tipo de consequência completamente diferente para a cidade e vai na direção errada também. Isso, eu acho, Antony, complementando a solução, primeiro, é importante entender as causas do aumento de preço. Enfim, por que os preços são mais altos depois da reforma, enfim. Parte, como o Fernando falou do aumento de preço pode simplesmente refletir a melhoria das condições de vida da cidade que torna ela mais atrativa. É o que eu digo sempre nas discussões que eu tenho aqui com os urbanistas e com os economistas quando a gente analisa sítios específicos da cidade, ou seja, o lugar é caro ou é mais verticalizado ou porque revela preferência. Revelando preferência significa que ninguém vai construir verticalmente num lugar que não é valorizado, ou seja, então parte do aumento do preço pode e muitas vezes reflete a melhoria das condições de vida e a atratividade da cidade que foi aumentada. Em segundo lugar, na linha do que o Fernando colocou, novamente, entender por que é que os preços sobem e qual o incentivo de política para fazer passe a esse preço mais alto que, de fato, parte do orçamento familiar é para a habitação. Então, é um ponto, eu acho, substantivo do ponto de vista social. Agora, como lidar com isso? Ou você restringe demanda ou você aumenta a oferta. Eu não conheço outra ou controla preço. Tem essa terceira... Então, o que eu diria... Não dá muita ideia, quem fala isso? Não fala isso, vai que alguém está ouvindo e só pega essa parte. Pois é, pois é, pois é. Mas, eu acho que, não sei se a mídia exatamente, mas eu acho que a discussão quando fica na superfície impede que a gente, de fato, a trate devidamente. E eu acho que esse é o ponto. Eu vejo a discussão, enfim, tenho medo até de entrar para não ser, enfim, apedrejado ou, e aqui uma correção, não uma correção, mas uma vírgula que eu quero fazer. Quando eu falei que a parte dos gastos sociais na educação e saúde cresceram nos municípios, não vai nenhuma crítica a esse crescimento. Aliás, eu tenho ótimas avaliações em relação à Fundeb, à contrapartida dos municípios, toda a sistematização que as prefeituras fizeram e têm que fazer com cadúnico relativo ao Bolsa Família. Foi um trabalho de engenharia governamental extraordinário, na verdade. Então, não vai aqui só um parêntese, não vai uma crítica, enfim, que tem que diminuir o gasto social para aumentar com o urbano. Não se trata disso. Se trata de uma constatação de que nossas cidades, os problemas aumentaram em relação à congestão do uso da infraestrutura urbana e os recursos foram diminuindo ou absolutamente ou relativamente, certamente relativamente em face ao problema. Ah, então, e isso tem que ter dado uma solução porque, enfim, como eu já defendi e o Fernando colocou, várias dimensões da vida do cidadão das cidades é afetada pela mobilidade urbana. No fundo, em resumo, numa visão mais simples, não obstante para mim precisa, olha, cidades existem para convergir pessoas nessa convergência se tem ganho de bem-estar e de produtividade. Há duas forças econômicas que tensionam essa convergência. Uma é o preço dos imóveis e a outra é a dificuldade de mobilidade. Então, por exemplo, você tem cidades que começam monocêntricas, a dificuldade de mobilidade aumenta muito e o emprego vai caminhando para a periferia e ela adquire um perfil mais policêntrico. as cidades que se preservam mais monocêntricas são aquelas que a afluição da mobilidade ocorre de forma mais fácil. Então, você quer tornar uma cidade pouco atrativa? A receita é fácil. Não cuide da mobilidade e não cuide de ofertar, não cuide da oferta de residência. Um pouco é o enredo das cidades brasileiras, infelizmente, quando a gente olha. E aqui vai uma observação anedótica, mas eu acho que talvez é interessante de uma pessoa que viveu quase 10 anos em São Paulo e, enfim, frequenta muito ainda São Paulo e conhece as cidades no Brasil, pelo menos as capitais, bem, nesses últimas duas décadas. Eu acho que relativamente às demais capitais brasileiras, eu acho que houve um movimento na cidade de São Paulo de perda menos rápida de qualidade de vida do que as demais cidades. Essa, claro, é uma evidência anedótica que eu tenho, mas eu tenho sempre essa impressão. Ou seja, aquela história de dizer não vou morar em São Paulo mais porque para chegar ao trabalho eu gasto uma hora, desculpa, isso vale para todas as capitais brasileiras agora. Ou seja, a situação da mobilidade ela é absolutamente abrangente quando você olha o território brasileiro. Enfim, eu acho que quando a gente fala que as cidades brasileiras estão dificultando a fluição e a convergência de pessoas, a gente não está falando só das grandes metrópoles brasileiras, Rio, São Paulo, a gente está falando das capitais brasileiras importantes. Ou seja, é um problema para além de qualquer regionalismo hoje em dia. Excelente, Raul. Gostei muito das observações suas e do Fernando e essa provocação que eu fiz. E vocês têm um tempo para uma última pergunta? Sim. Então, eu queria perguntar para vocês sobre o efeito da outorga onerosa. Então, o Lincoln Institute publicou um texto no Instituto do Ano falando sobre um relativo sucesso do que eles chamaram de catura de valor do solo no Brasil. Então, eles explicaram sobre o instrumento da outorga onerosa, onde basicamente o incorporador paga um valor para a prefeitura para obter um potencial construtivo maior para o seu terreno até um limite pré-determinado. E também do CEPAC, que é um instrumento semelhante usado em operações urbanas, onde esse potencial é revertido também por um propósito específico e até vendido em leilão aberto. E eles argumentam que esses instrumentos têm sido importantes para financiar a infraestrutura urbana e eu até acho interessante a lógica disso. A outorga ou o CEPAC de certa forma financiou o CAPEX, o investimento inicial para construir uma infraestrutura e o IPTU ou os impostos municipais, o OPEX, os custos operacionais da infraestrutura da cidade. Mas a minha dúvida é a seguinte, e é uma dúvida que surgiu num debate em Belo Horizonte que implementou a outorga onerosa e que teve muito debate na cidade, principalmente de incorporadores que diziam que tornaria a moradia menos acessível, que seria um custo adicional para construir na cidade. E aí eu fico com a seguinte dúvida, essa outorga ou o CEPAC, elas efetivamente capturam o valor do solo ou elas adicionam um custo adicional que vai ser transferido por sua vez à população? Qual que é o efeito de ter ou não a outorga na cidade habitacional? Porque da forma que atualmente está sendo discutido no Brasil é como se fosse um crédito livre para as cidades usarem para financiar a sua infraestrutura. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês economistas a respeito disso. Eu posso começar simples, toda vez que você impõe um imposto sobre qualquer firma, o preço do produto vai aumentar porque aumentou o custo daquela firma. Então a outorga onerosa, a taxa que se paga a taxa que se paga aumenta o custo da construtora, aumenta o custo de construção, vai aumentar o preço do imóvel. Isso é inevitável. Então se essa taxa cobrada for muito grande e se as cidades não se controlarem, acharem que isso é uma forma rápida de aumentar receitas, isso causa um problema porque eventualmente os construtores não têm mais lucro ou preços dos imóveis vão ser muito caros ou impossíveis de construir por causa disso. Então se olhar só isoladamente a taxa, taxa é o imposto. A gente sabe como o imposto funciona. Então isso é uma versão. Então as cidades que adotam isso têm que tomar cuidado. Não cobrem... Se cobrar a taxa, tudo bem, mas por favor, taxa baixa. E a justificativa é o que você falou. Toda vez que tem uma construção nova exige um pouco de gasto com infraestrutura local para conectar com energia, com água, esgoto. Às vezes precisa fazer o asfalto, conectar as ruas, etc. E é normal as construtoras pagarem um pouco ou parte desse custo da cidade. E no mundo ideal seria cada projeto ter uma taxa diferente, dependendo do custo específico do projeto. Às vezes é difícil operacionalizar isso. Então cobrar uma taxa fixa acaba sendo mais fácil. Se é o TORG onerosa, se é essa taxa fixa, tudo bem. Mas de novo, como essas construções beneficiam tanto a cidade, tantas pessoas na cidade, e principalmente as estados como São Paulo tem um déficit de moradia e um custo muito alto, eu acho que não vale a pena cobrar esse imposto. Acho que a cidade vai ficar muito melhor não comprando esse imposto. Com um detalhe, politicamente, às vezes é difícil aumentar o coeficiente de aproveitamento FAR sem cobrar isso. Às vezes, politicamente, o prefeito, o vereador fala, não, tudo bem, a gente aumenta o número de andares permitidos, altura, etc., mas só se a construtora dá uma coisa em retorno. Às vezes, politicamente, é o único jeito, mas economicamente, eu não faria. Economicamente, eu não colocaria este imposto num produto que é tão necessário, tão importante de se ofertar nesse momento. Entendi. Raul, algum complemento, um comentário? Só um complemento e um carimbo, e uma reafirmação. De forma geral, eu estou com o Fernando, ou seja, o contrafatural de não ter ortoga, certamente, é mais oferta de moradia, e é um preço menor. Portanto, é muito difícil o argumento pró-restrições. Agora, eu também vejo, viu, Fernando e Antônio, uma dificuldade, e aí a ciência política, melhor do que os economistas, podem nos ajudar, para os prefeitos, ou seja, os sujeitos têm quatro anos, os ganhos de restrições são muito fáceis de serem identificados, ou seja, quem ganha com ortoga, enfim, é muito fácil, e as perdas são muito difusas, ou seja, no mais das vezes, o preço começa a aumentar, atinge todo mundo, mas atinge fracionariamente ou difusamente as pessoas, e por outro lado, enfim, infelizmente, ainda no Brasil, o meu sentimento é que a gente não vê as incorporadoras como parte das soluções para a cidade, ou seja, o construtor, ou o incorporador, é parte da solução do problema. Então, eu acho que ter essa perspectiva e deixar de ver como um problema, ou seja, é parte da solução. Agora, eu acho que como os efeitos benéficos da maior oferta vêm com o tempo, tem uma dificuldade para os prefeitos reagirem a pressões localizadas, aquela situação. É fácil agradar rapidamente alguns. É mais difícil agradar todos ao longo do tempo. Então, a gente tem uma dificuldade que requer um tratamento mais profundo dessa questão que eu acho que não tem ainda no Brasil. Os incorporadores, repito, são vistas como parte do problema, são parte das soluções. ou seja, é ótimo uma cidade em que as pessoas quando constroem ganham dinheiro. Ou seja, significa que a cidade é atrativa ou está se permanecendo atrativa. Então, basicamente, é essa percepção que a gente tem da situação. Olha, Raul e Fernando, eu adorei conversar com vocês. Esse tema, eu acho que a gente, eu diria que é um dos poucos veículos de urbanismo que debatem esse assunto com recorrência. Então, eu estou bem feliz de poder divulgar esses estudos, as opiniões de vocês para mais pessoas. E, assim, a gente já, inclusive, recebeu o Ciro Biederman em outro episódio que também escreveu um estudo relacionando restrições do solo à informalidade que o Raul falou que conhece, é um interlocutor frequente. Mas, eu confesso que eu não conheço muitos outros estudos ou economistas publicando sobre cidades brasileiras. e eu imagino que muitos aí que estejam ouvindo talvez se interessem pelo assunto e digam assim, bom, onde eu vou atrás de mais informação? Então, se vocês tiverem aí alguma dica, alguma direção para esses ouvintes seria muito legal. Mesmo que acadêmica, enfim, as minhas referências são de periódicos, papers publicados, enfim. Pode ser, sendo brasileiros, melhor, mas acho que o que vocês puderem passar já seria legal. Olha, tem um paper que eu gosto muito sobre a relação. Na verdade, tenta capturar a causalidade entre tempo de commuting das regiões metropolitanas brasileiras e risco de ser roubado e furtado. foi publicado em 2019 no paper in regional science do um autor, o Cleberson Moura. Tem um outro paper que eu também gosto muito sobre o efeito do commuting sobre condições de saúde das regiões metropolitanas brasileiras. Então, novamente, o que a gente tenta fazer, o que eles tentam fazer é estimar o efeito que o commuting tem sobre as condições de saúde do trabalhador. Esse está naquele Journal of Transport. Eu posso mandar tudo para você, Anthony. E tem um paper super interessante. Você conhece o paper do Eduardo Haddad e da Ana Barufi no Habitat sobre acessibilidade e produtividade em São Paulo, em 2016. Acho que é um paper bem bacana sobre isso, sobre a relação entre commuting em São Paulo e produtividade. Enfim, acho que posso ter esquecido algum. Mas, tem um paper bem interessante também, na Ampec. A Ampec é no nosso encontro de pós-graduação em economia do ano passado da Vanessa Nadlin, que é uma pesquisadora aqui no nosso podcast. Tem um paper dela tentando estimar a relação entre a localização das favelas e acesso a emprego em São Paulo. Acho que é bem interessante também. É um paper embrionário ainda, mas acho que é bem interessante. Então, tem uma literatura, é tudo muito recente, ou seja, 2015 para cá, mas o meu sentimento é que essa literatura está crescendo e que vale a pena acompanhar. Vale a pena acompanhar. Eu acho que geram alguns subsídios para a gente defender mais objetivamente a importância da melhoria da mobilidade urbana na cidade brasileira. Fernando, você que foi para os Estados Unidos ainda tem referências brasileiras, livros que você gostaria de recomendar? O Raul conhece mais. O Brasil tem essa história interessante, porque nós tivemos tantos problemas macroeconômicos na década de 70, 80, só na década de 90 que foram resolvidos. Quase todos os economistas que se formaram naquele período viraram macroeconomistas por bons motivos, porque o país precisava. E aí, a partir dos anos 2000 e 2010, outras demandas foram acontecendo no país, depois da estabilização macroeconômica. Então, já se falou isso, questão da renda mínima, questão da educação, questão da saúde. Então, teve uma nova cepa de economistas se formando em microeconomia aplicada nesses assuntos, os assuntos de mercado de trabalho. Então, acho que só agora, são muito poucos, infelizmente, os pesquisadores em economia urbana, porque foram assuntos que foram sempre ficando para o final, que não estavam na fronteira. Então, acho que você vê mais no exterior, acadêmicos mesmo, fazendo trabalhos sobre isso, que todos esses problemas ou já foram resolvidos ou, e não, eles estão resolvendo detalhes, enquanto o problema urbano sempre existe, sempre afeta a todos. Isso. Então, pode falar, Você sabe, você está tocando um ponto absolutamente razoável, vamos ver. Você sabe que isso gera problema, até para a gente publicar, ou seja, a gente está atrasado e descobre achados para o Brasil, mas submete os papers, isso já foi feito aqui para Alstin, isso já foi feito aqui para, ou seja, é uma dificuldade enorme, mas, de fato, o Brasil está bem atrás na produção de conhecimento na área de economia urbana. Então, eu assino embaixo completamente. Mas o meu conselho, o ano passado, dois anos atrás, teve um aluno do INSPER que me visitou aqui, Rafael Pucci, ele escreveu um paper sobre favelas e incêndios na cidade de São Paulo, que é bem interessante. Então, tem uma nova leva de pesquisadores que estão se interessando mais por esses assuntos. E o meu conselho para eles continua nessa área, essa área do futuro, a área do presente, a área do passado também, mas ninguém estudou, se interessou por isso no Brasil, porque o Brasil teve problemas catastróficos mais importantes. Mas, se tudo der certo, os problemas catastróficos resolvidos, essa área é crucial, é extremamente importante socialmente, que afeta tantas partes da nossa vida, a parte do custo de vida, a parte de onde morar, de onde trabalhar, da distância do trabalho, onde a criança vai estudar, a questão da saúde, tudo impacta. O lugar de moradia impacta tantas áreas da sua vida que, quanto mais pessoas trabalharem nisso, melhor. E, no curto plazo, é replicar um pouco o que foi feito no resto do mundo para aprender. só porque teve um paper que foi feito por Nova York, Paris, Londres, não quer dizer que os resultados aplicam imediatamente no Brasil, porque tem uma sensação diferente no Brasil. As cidades brasileiras têm realidades um pouco diferentes. Então, é bem importante fazer mais trabalhos empíricos sobre as cidades brasileiras. e é importante também para as firmas e governos contactarem mais a gente também para ter essa relação. E esse trabalho que você faz é importante também de ajudar mais nesse meio campo e espalhar essas informações para todo mundo. Olha, excelente. Boas dicas. Eu vou cobrar vocês para enviarem esses links para a gente disponibilizar para o pessoal e também para dar uma olhada. E, olha, agradeço novamente a participação de vocês dois. Já esgotamos nosso tempo e deixo vocês para considerações finais caso tenham. Eu só quero ressaltar a importância, Antony, do espaço. Foi um prazer estar aqui podendo compartilhar com você e com os demais. Ter a presença de Fernando só enriqueceu. Foi ótimo conhecê-lo, Fernando. Saber onde você está e que está trabalhando também com questões urbanas. e estamos sempre abertos ao debate. O debate é qualificado, objetivo e obrigado mais uma vez pelo convite. Mesmas palavras. Obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com o Raul e com você, Antony. E até a próxima. Nesse episódio conversamos com Fernando Ferreira e Raul da Mota Silveira Neto. Na descrição desse episódio você encontra o link para as referências citadas ao longo da conversa. E se você gostou desse conteúdo e é um amante de cidades, seja apoiador do Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir centenas de artigos e todo o conteúdo que produzimos e faça uma doação para apoiar o nosso trabalho, para nos ajudar a levar essa conversa a um número cada vez maior de pessoas. Com doações a partir de R$ 25,00 por mês, você participa ao vivo das gravações do podcast, tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos e muitas outras vantagens. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pela Place, plataforma que usa a expertise de arquitetura, Big Data e inteligência artificial para gerar estudos de viabilidade financeira e urbanística em tempo real. Um processo que antes demorava dias dentro do Place pode ser personalizado e feito em um clique. Entre em ospa.com.br barra Place e gera o teu também. Legenda Adriana Zanotto